Esta sessão do Cinemaxe está na altura de telefonarmos a Deus. Vai perceber melhor daqui a pouco, porque quando ouvirmos o primeiro filme que a Algarvia, Vera Casaca, realizou, é a nossa convidada. Olá, Vera. Olá, boa. Bem-vinda ao Cinemaxe Curtas. Obrigada. Para uma estreia da tua primeira curta-metragem, podemos considerar assim, não é? Aqui na televisão e uma apresentação também ao público. Vens do Algarve, mas estás no Algarve a fazer cinema neste momento, não é? Neste momento. Isso também é um aspecto interessante, porque há produção de cinema neste momento no Algarve. Vamos já falar sobre isso, mas gostava de perceber a volta que deste, passando por Inglaterra, pela Alemanha, estudando cinema e escrita de argumento em Nova Iorque. Foi uma volta grande? Foi uma volta satisfatória? Muito satisfatória e foi sendo a vida muito rica. Conhecer diferentes pessoas, diferentes línguas e trabalhar com outro sistema de trabalho, não é? Porque cada país também tem o seu sistema de trabalho. Foi, sem dúvida, muito enriquecedor. E a tua formação em escrita e realização em Nova Iorque, enfim, o que é que te deu essa possibilidade de estudar-se numa escola de cinema nos Estados Unidos? O ritmo. O ritmo que a cidade se mexe acaba por nos incutir também essa velocidade de trabalho. E nós tínhamos que realmente trabalhar e apresentar projetos com muita frequência. Então uma pessoa, quando saía de lá da escola, já saía com um ritmo de trabalho muito bom e acelerado, o que é bom. Mas depois há todo um contraste. Ou seja, isso não tem nada a ver com a Fuseta, onde estás a trabalhar neste momento. Imagino que te façam muitas vezes esta pergunta. Fazem muitas vezes esta pergunta, porque parece que não há meio termo. Mas é a primeira vez que estás aqui, portanto eu também quero ter essa resposta. Perguntam-me sempre, mas não estás em Lisboa? É o extremo oposto, Nova Iorque, para a Fuseta, que é uma vila pescatória, muito pacata. Eu gosto desse contraste, porque eu também vou muitas temporadas a Nova Iorque e sou assolada com muita informação e muita gente. E depois fico uns meses na Fuseta e desenvolvo também projetos. É um contraste que a mim funciona muito bem a nível artístico. E neste momento, já tens de resto uma curta que estás a concluir neste momento, não é? Exato, exato. Foi rodada na Fuseta. Também. Além do Alto Telefante com Deus, o teu terceiro filme, são três curtas, o outro. Foi feita em Nova Iorque? Foi feita em Nova Iorque, foi logo a seguir, a terminar a escola, sim. Exatamente. E, portanto, estás a fazer um novo filme, seguinte a este Alto Telefante com Deus, que vamos mostrar também na Fuseta. E há muito cinema no Algarve. Tu estás envolvida na dinâmica do cinema Algarve. O que é que nos pode fazer sobre isso? Um pouco. Eu acho que nós estamos num bom caminho. Nós? Nós, os Algarveus. Nós, os realizadores de Algarveus. Há muita tendência a sair-se do Algarve e, claro, ir para Lisboa, porque os autores estão em Lisboa, os técnicos, a maior parte dos técnicos e também nos meios, os equipamentos, etc. Mas eu acho que a nossa mentalidade no Algarve também tem que mudar. E acho que temos que ser nós, o pessoal jovem, a fomentar fazer-se mais cinema lá em baixo. Tu tens dificuldade em encontrar elementos, do ponto de vista técnico-criativo, no Algarve? Muito, sim. Apesar de existir uma produtora, que também esteve ligada a esta publica-metragem, a Outsider Films, que de resto... Original Features. Original Features, peço desculpa, exatamente. Original Features. E que de resto já produziu longas-metragens, não é? Portugal não está à venda, do André Manal, que vimos nos semanas este ano. Então, essas pessoas não estão lá? Não. Não. Tem que ser chamadas? São, geralmente, vêm de Lisboa. Sim, são chamadas. É raro termos técnicos o suficiente para conseguirmos desenvolver os projetos lá em baixo. E tu, neste momento, estás mais direcionada, interessada em realizar ou em aprofundar a escrita de argumento? Já não consigo dissociar. Já não consegues. Mas começaste como argumentista. Eu comecei como argumentista. É o que é que eu quero dizê-lo, não é? Exatamente, comecei como argumentista. Tanto que quando fui estudar para Nova Iorque, fui estudar argumento. Mas comecei a achar que, para que os meus projetos ganhassem vida, também, se calhar, tinha de ser eu a realizá-los. Essa é que é a verdade. E também agora com a parte da produção. Mas, sim, foi uma transição gradual. Vamos falar da tua primeira curta que, enfim, que arrisca num género que eu acho que é ingrato para o cinema português. Há toda uma história, há toda uma tradição. E por vezes parece que não descolamos dessa tradição que passa pela revista, que passa pelos anos dourados da comédia portuguesa. Por que é que quiseste começar logo com os dois pés na comédia? Porque é mesmo assim. Não foi querer ou ter... Na altura que eu escrevi este filme, eu estava em Nova Iorque. E eu acho que era muito ingênua. E foi um trabalho de coração aberto, sem pensar em nada. Sem pensar se as pessoas gostariam, se não gostariam, se há esse estigma da comédia ou não que há. Foi um trabalho muito ingênuo. Então, não havia nada desse pensamento de retrair-me, porque é comédia, o que é que vão pensar de mim. Ou, para ser uma realizadora, tenho de fazer um drama. Mas pode parecer um atrevimento. Mas eu acho que é de saudar quem arrisca na comédia. Eu passo muitas curtas metragens, vejo muitas curtas metragens. E há pouquíssimas comédias em Portugal. Muito poucas. Então, acho que ainda há um bocadinho desse estigma. Sim. Hoje em dia. É como se não nos levassem a sério por fazermos comédia? Sim. É? Sim. Ou é por ser um bicho de sete cabeças? As duas coisas. Porque é difícil. E é algo que eu gostava de melhorar aos poucos. Nas próximas curtas e eventualmente numa longa, porque é um género que me interessa. Interessa? É o género em que eu me sinto mais feliz e realizada quando estou na secretária. Porquê? Porque eu vivo muito aquilo que escrevo e tenho dificuldade em escrever drama. Porque sofro com aquilo que estou a escrever. E eu, comédia, sinto uma enorme felicidade quando estou sozinha a escrever. Porque é um processo humoroso e difícil. E quando estou a escrever comédia, sinto-me extremamente realizada e feliz. Quando imaginaste o Autofone com Deus, estavas nos Estados Unidos? Estava. Era? Estava. nos Estados Unidos, mas imaginaste o que poderias fazer lá o filme? Ou já tinhas a ideia de deslocar a rodagem para o sul de Portugal? Eu tinha a ideia de ser um local muito árido. Inicialmente até pensei no Texas. Mas pensei... É dessa a minha dúvida. Porque poderias ter pensado para o fazer de uma paisagem norte-americana. Por uma outra razão. Mas desculpa disso que estavas a dizer. Pensei no Texas porque precisava realmente daquele ambiente árido e um pouco do western. Eu comecei a pensar, mas isto adequou-se exatamente onde eu moro. Porque a parte da fuseta, para além de termos mar, também temos campo. E começaram a surgir elementos de saudade e de pessoas que moram lá. E certos vocabulários também, algarvivos. E roubou por se complementar tudo neste filme. E és uma espectadora... Era essa a outra referência que eu não queria puxar há pouco e tu chegaste lá. És uma espectadora do western? Gostas do género? Gosto muito do western. A sério? Gosto. Gosto muito também de Slapstick, Charlie Chaplin. Mas este filme também foi muito inspirado porque eu gosto muito de ler. E gosto muito de Gabriel García Márquez. Então essa perspetiva de realismo mágico, do absurdo, adoro. E é para aí que o filme nos leva, obviamente, sem regular nada do que se vai passar. Mas há toda uma narrativa cada vez mais nonsense à medida que vamos entrando no filme. Com o Ivo Canelas, no papel principal, Sara Barros, bons atores também aqui. Luz Vicente. Gerações diferentes. Luz Vicente. Foi difícil chamá-los para trabalhar no Algarve? Eu acho que o novo projeto é muito fora da caixa. Os atores? Os atores alinham. Se for algo que nunca tenham feito antes. Os diverso, que os freem. Exatamente. Porque são personagens que não estão habituadas a fazer. E alinharam muito, muito facilmente. Tive muita sorte. bom, esta é uma produção e agora digo corretamente, pedindo desculpa pelo lapso, há pouco, confundi as empresas Original Features, um filme Algarve, que marca a estreia da Vera Casaca, rodado na Fuseta, boa noite Fuseta, vamos já ver o Alto Telefante com Deus. Antes disso, Vera, gostava só de perceber, de perceber não, de partilhar com os nossos espectadores um outro aspecto do trabalho. Tem a ver com a escrita, mas tem a ver com a escrita no sentido de valorizar, de documentar o papel das mulheres no cinema, não é? Porque tu queres muito, também, ocupar o teu lugar à mesa, ganhar o teu lugar à mesa e ser mais uma realizadora numa área que não é propriamente feminina. Não é, não é uma área propriamente feminina e neste género que eu estou também não há muitas realizadoras a fazer comédia. Mas eu acho que é importante haver o equilíbrio. Eu acho que não é de extremos. E achei, tenho visto imensos filmes de realizadoras, todo o mundo. E achei trabalhos com uma qualidade elevadíssima e pensei, porquê é que não escrever um livro a falar sobre estas realizadoras? Nunca ouvimos falar delas. Todos os cantos do mundo, como a Raif Al-Massur que fez um filme que era o Ajda iraniano. A Angelina Jolie está a criar um portfólio magnífico de filmes de longas metragens, filmes fortes. realizadoras do Irão, Itália, da Argentina. E grandes nomes como a maior cineasta em Avardá. A Avardá também. Também vou incluí-la. Que aprendemos este ano. É verdade. E vais incluí-la. Vou incluí-la. E também a Penny Marshall também fez o Big. Também faleceu. E gostava de comentar cerca de 25 mulheres. Já comecei a escrever o livro. Porque é importante. É importante. Ficamos à espera do teu livro. Que ele se conclua. E antes disso, a tua próxima curta. Que irá estar em festivais por aí. Breve mesmo. Obrigado, Vera. Obrigada, eu. Até breve. Boa viagem para o Algarve. Bom regresso. Obrigada. A Fuseta. Vamos ver então a estreia no cinema de Vera Casaca como argumentista e realizadora. Ela coloca-nos ao telefone em linha. Com Deus. Obrigada.